Bem, a TV Local hoje está aqui em Vila Valqueire, mais exatamente aqui no Salão Estilos Festas e está acontecendo aqui o grande coquetel de lançamento do livro Terra, Planeta, Água, de Valdir Martins. Eu estou aqui ao meu lado com o Valdir e eu vou começar essa entrevista perguntando aqui ao Valdir, quem é Valdir Martins? Valdir Martins é, acima de tudo, um santacruzense, nasci em Santa Cruz e estou na área da química há 40 anos. Fui funcionário de fornos, trabalhei em grandes empresas de tratamento de água e agora, após 40 anos de experiência nessa área de tratamento de água, resolvi fazer isso em um livro, que é o Terra, Planeta, Água. Quando a gente fala de água, água é um assunto que interessa toda a humanidade, né Valdir? O livro que eu já andei lendo aqui é um livro bem técnico, ele fala mais sobre tratamento de água e tal e é um livro mais direcionado para quem trabalha com água, né? Explica um pouquinho por que você decidiu seguir esse tema. Esse livro, na verdade, eu chamaria de um manual de tratamento de água. É claro que, inicialmente, eu faço aí uma filosofia da água e as fases do planeta até para desmistificar um pouco esse negócio que vai acabar a água do planeta. Na verdade, não vai nunca acabar a água do planeta, porque o planeta, nós temos 70% de água e jamais, o dia que acabar a água do planeta, acaba o planeta. A água é um mineral que é reciclável ao longo do tempo. Então, na introdução do livro, eu digo aí que a água que nós bebemos hoje é a mesma água que os dinossauros bebiam. Então, essa é a introdução do livro, né? E depois, acompanha três assuntos importantes nesse livro. O que é? É transformar a água in natura em água industrial e potável, e que nós chamamos de tratamento primário de água. O segundo assunto seria tratamento de água para sistema de refrigeração, seja de refrigeração de sistema de água gelada, ar-condicionado, enfim, a água sendo utilizada para refrigerar. E o terceiro assunto, eu falo sobre geração de vapor, para gerador de vapor de alta pressão, média pressão e baixa pressão. E transformando, assim, energia mecânica da água em energia elétrica, em energia cinética. É, muito interessante. A gente percebe que as pessoas que trabalham no ramo de água, ou que estão pensando em estudar, fazer uma faculdade aí, que vai te levar um dia a trabalhar com água em qualquer departamento, seja de manutenção, ou seja até mesmo na distribuição de água, de alguma forma, tem que ler esse livro, Terra, Planeta, Água. É, o que, na verdade, assim, você, quando começou a escrever esse livro, você sentiu a necessidade de um tipo de literatura como essa no mercado? É, veja bem. Eu iniciei, na verdade, a construir esse livro, eu imagino, há uns 30 anos atrás. Eu, a princípio, eu fiz três apostilas desses três assuntos. Essas apostilas me serviram para dar cursos para funcionários da empresa onde eu trabalhava, para clientes meus. E, depois, ao longo do tempo, eu senti a necessidade de juntar esses três assuntos num livro. Nós estamos chamando de livro, mas, na verdade, esse escrito aí é um manual técnico que vai servir para a continuidade de um trabalho de qualquer técnico que milita nessa área, seja ele aluno, seja ele operador, seja ele engenheiro de utilidade e energia. Esse livro, na verdade, é um livro muito prático, muito operacional, não tem nenhuma sofisticação. É um livro que qualquer um profissional que milita na área de tratamento de água vai se utilizar dele para fazer um trabalho técnico, operacional e prático. Entendi, entendi. Legal. Assim, saindo um pouco da área técnica e falando ainda de água, eu sempre fui curioso para saber o seguinte, Por que a água funciona tão bem como um sistema de refrigeração? Veja bem, a água é um mineral. Para você fazer uma analogia, a água é tipo, por exemplo, o minério de ferro, que é a hematita, que você pega o minério lá nas rochas, a hematita, e transforma em aço e vai fabricar carro, geladeira. A água é exatamente a mesma coisa. Você retira a água da natureza, aonde que está contida a água. Está nos rios, nos mares, nos lençóis freáticos, nas lagoas, nas cachoeiras. Você tira essa água da natureza e utiliza essa água para serviços potáveis e serviços industriais. O serviço potável é a geração de alimentos, para você matar a tua sede, fazer fabricação de gênero alimentício. E para o serviço industrial, seria para refrigeração, caldeira. E é claro que nesse processo industrial, você contamina esse mineral, que é a água. Mas, evidentemente, lá na frente você projeta uma estação capaz de purificar, reciclar essa água que você contaminou, que era necessário fazer essa contaminação para gerar todo o poderio industrial. E lá na frente você trata essa água numa estação de efluente e devolve ela na natureza, da mesma forma que você retirou. Então, a água, o H2O, é um mineral que você recicla. Na verdade, você não consegue acabar com esse mineral. A água está no planeta em três estados bem distintos. Estado líquido, sólido e gasoso. Você, na verdade, quando alguém abre uma torneira e uma pessoa que não está militando nessa área fala Poxa, você está gastando essa água. Na verdade, você não está gastando, você está devolvendo essa água à natureza, você não está gastando nada. Se você pega um maçarico e pega a água e aquece até ela evaporar, você transforma a água líquida em gasoso, ela vai para a atmosfera e você não perde um milímetro de água. Ela muda de estado. Se você pega essa água e congela essa água, você não perde um milímetro. Você transforma esse mineral em estado de sólido, que estão nas geleiras, nos polos árticos, antárticos. Então, nunca você acaba com a água. Ela apenas muda de estado. Enfim, esse negócio de vai acabar a água no planeta, não vai acabar. Nunca vai acabar. Ela muda de estado e você está sempre recuperando essa água. Então, basta você fazer processos industriais com sustentabilidade que você vai ter sempre água para o resto da vida.